Crédito União Falira realiza Assembleia Geral do Membro Sira, onde garante sustentabilidade do grupo. Estrutura Crédito União Falira realiza quarta-feira em Assembleia Geral do Membro Sira, onde discute a existência do grupo para apoio à sustentabilidade da economia família do membro siraniano. Presidente interino Crédito União Falira, Celestino Rangel Hateten, durante Assembleia Geral, alamos a avaliação do serviço do membro siraniano. Assembleia Geral do Membro, nesse organo de AAS, ele é o cooperativo de crédito sira, ou voto de sejam, ao mesmo tempo, nos podemos fazer o progresso, ou planos de cooperativo de crédito sira, ou algo. Cooperativa Primeira do Membro Sira, então, nós temos que fazer o programa de atletas, e agora, em 2023, nós temos que atletas de atletas de membro para o mesmo tempo para nós, e isso é o fulira. Diretor Geral da Secretaria de Estado Cooperativa, Francisco Xavier, informa, que a observação do CUP, o crédito União Falira foi uma oportunidade para a cidadã atuação do crédito para a economia família. Membro David Lemos, agradeço a cooperativa Crédito União Falira, também a cooperativa, pelo acesso ao crédito no Raiosan. E a Assembleia Geral do Membro Sira, se hilemos estrutura FON, onde lidera o crédito União Falira, batida ainda, nós distribuímos o prêmio para o Membro Ativo Sira. A gente está em Rua, membro do Rio Rio Sanulo, uma cativa e a crédito União Falira. Inês das Dores, Domingos de Deus, RTTL.